Faltando três minutos para seis horas da manhã, aqui chego na Câmara e vamos diretamente para o gabinete quarenta e quatro. Um ótimo e vitorioso dia de terça-feira vinte de junho de dois mil e dezessete goianienses, goianos e brasileiros. Neste período que sempre saio de casa entre cinco e seis da manhã, nunca há nenhuma novidade com relação à viatura da polícia. Alguma viatura hoje, senhor Alexandre? Nenhuma, fiz questão de olhar. E hoje o senhor chegou atrasado, né? Eu fiquei oito, dez minutos esperando vossa senhoria, mas o senhor viu que não tinha nenhuma viatura. Nenhuma. Outro ponto que nós mais uma vez observamos, aqui ao lado da Câmara, a nossa querida estação ferroviária, que já foi um cartão postal de Goiânia, todo dia passamos por aqui, ao lado da Câmara, e será que não vai surgir alguma ideia para esta estação ferroviária? Ou ela vai continuar do jeito que ela está? É, tem que ter uma solução, né? Não tem? É uma estrutura muito, é um elefante branco, na verdade, né? Completamente. Há quanto tempo? Há muitos anos, há muitos anos. E ao lado de uma casa da lei, né? De uma casa de trinta e cinco parlamentares. É verdade. Daqui poderia surgir alguma solução, já que não sai de palácios, não? Verdade. Vamos trabalhar, senhor Alexandre? Vamos nessa. Vamos? Vamos então. Outro assunto. Chegando aqui na Câmara, passamos pelos pontos de ônibus hoje, começando pelo terminal Isidória, e o último foi o Eixão Anhanguera. E nessa nossa ronda diária, eu, Cajuru, como seu empregado público, fico. Fiquei entusiasmado. Bom dia, Leandro. Ô, querido, bom dia. Um grande abraço. Fica com Deus. Fiquei motivado porque o relator da CPI, do transporte coletivo, pediu a mim que apresentasse um projeto de lei sobre o item segurança nos ônibus em Goiânia. E com muito prazer, ficou pronto este projeto. Hoje vou dar conhecimento na primeira sessão da Câmara nesta semana e já entreguei ao relator para que ele apresente na CPI. as funcionárias da Câmara já estão trabalhando. Por que a questão segurança? Porque realmente, definitivamente, não há nenhuma segurança, especialmente no horário de 4 horas da manhã até às 7 da manhã, não existe nenhuma segurança nos pontos de ônibus, assim como não existe no horário das 5 da tarde até meia-noite. E abrindo o nosso gabinete 44 aqui, como sempre fazemos de segunda à sexta, neste horário das 6 horas da manhã, em que aproveitamos também, passo aqui para a vossa senhoria... O quebrou não? Não. Tá no ar ainda? Tá no ar. Tá no ar? Oi, Alexandre. Oi, Alexandre, hein? Hoje você atrasa para pegar o cajudo, deixa ele roubar, deixa o celular, deixa o aparelho cair. Esse Alexandre, eu vou te falar, é uma bamba, é um brincalhão. O monitor não quebrou não? Não, tá tudo certo. A gente não quebrou um monitor desse? Aí a gente está liquidado. Mas neste período também, entre 5 e 6 da manhã, aproveito para ler e acompanhar as notícias nacionais. E aí você morre de ver, né? Você fica vendo a troca de farpas entre o presidente Michel Temer e o corruptor empresário Joesley Batista? Qual a conclusão que você chega? O Michel Temer chama-o de bandido notório. Se ele é bandido notório, e é, ponto. O presidente Michel Temer é o quê, então? Porque, como que você recebe na sua casa, 10h40 da noite, na residência oficial, um bandido notório? Como que você usa o avião de um bandido notório? Então, fica engraçado este relacionamento que agora foi parar na justiça entre o presidente Michel Temer e o empresário a JBS Friboi, o goiano Joesley Batista. E pra você aí de casa, goianiense, goiano e brasileiro, qual a sua expectativa? O senador mineiro Aécio Neves será preso ou não? Vai pra cadeia ou não? Essa semana, com a expectativa também da Polícia Federal, que pede mais um tempo para a investigação contra o presidente da República, Michel Temer. A Câmara, alguns assuntos importantes a partir de hoje, como a emenda que eu e outros parlamentares apresentamos para uma solução ao refis, ao parcelamento das dívidas dos goianienses para trabalhar com os quatro impostos municipais. Creio que esta emenda será vitoriosa e terá, por parte do prefeito Iris Rezende, uma compreensão. A Câmara, afinal, a goela abaixo, ele não vai conseguir aprovar este projeto de lei. Também outro assunto importante a partir de hoje aqui na Câmara, o corte de pontos dos professores e professoras. Eu, como relator deste projeto de lei, já antecipei o meu voto amanhã, exigindo que o prefeito pague os professores e professoras grevistas e que não mantenha essa sua decisão do corte de ponto. Outros assuntos importantes, um deles eu destaco como não compreender e querer uma investigação em duas mãos. A primeira, um termo, um termo de compreensão, de transparência no contrato da empresa Eliseu do COOP e Companhia Limitada com a Prefeitura, a empresa dos Fotos Sensores. Este termo eu apresento daqui a pouco em requerimento e a outra mão deste assunto diz respeito a uma denúncia de oferta de propina no valor de um milhão de reais para que um servidor da Prefeitura assinasse o contrato desta empresa. E aí vamos querer saber do vereador Felizberto Tavares, ex-presidente da Secretaria Municipal de Trânsito, se isto procede, porque a informação que chegou até este gabinete é que quem recebeu esta oferta foi ele, Felizberto Tavares, foi ele que não aceitou, que recusou a propina e mais do que isso. O motivo para a sua saída da Secretaria Municipal de Trânsito foi exatamente este. contrato da empresa Eliseu COOP de Fotos Sensores com a Prefeitura de Goiânia. São alguns dos nossos primeiros assuntos dessa nossa conversa informal de todo dia pela manhã, entre 5 e 6 horas da manhã e entre 6 e 7 e 15 da manhã voltaremos a qualquer momento com outros fatos importantes e também com aquilo que trazem os jornais goianos nesta terça-feira, 20 de junho de 2007. Agradecidíssimo.